Música Todo ano são recolhidos 4 milhões de pneus velhos nas ruas do Distrito Federal. O problema é que vem se agravando com o aumento da frota de veículos. Em borracharias, por exemplo, pneus que não podem ser mais reaproveitados, ficam nas ruas. Os borracheiros dizem que pagam frete para que os pneus sejam levados para os depósitos do SLU. Jogar esse tipo de material nas ruas é crime ambiental, mas não existe uma regra estipulando o descarte correto. Com isso, os pneus vão parar nas estradas e lixões até o Lago Paranoá. O DF tenta implementar uma política para a destinação adequada.